Música 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 Para vocês já vão cantar meus amigos Música É do roceiro Música 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 Quatro horas da manhã O sino bate em pina As mulheres vai levantando Criança chorando fica De manhã que a cama é boa Mas é só pra gente rica Seu sonho, seu marido A palmaça do beijinho Música Música O café já está no rato A coleta é cascada Então se levanta os homens A bolsinha lavada Toma café no beijão Passa lima na lixada Música Os colões vai no raião Vai no porto a pina Música Música Leva a água e ferramenta Quando chega tão cansado O trabalho é pergoso É tão mal alimentado Se o sonho me derrubando Se o sonho me derrubando Já irá respirar Música Só trabalha pra correr Cada copa faz o seu trato Se o sonho me derrubando Se o sonho me derrubando Se o sonho me derrubando Música Come arroz Com arroz de feijão puro Quem não tem noz da galinha Pra poder comer o meu Com chuchu e a palminha Quem me ganha não dá Pra buscar carne e sardinha Com chuchu e a palminha Obrigada. 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 Quanta vovagem, tudo o que se faltou E o anjo do espírito, que já nem sei mais quem sou Quanto talento, pra discutir em vão Será tão frágil, nossa ligação Tão bem que era assim, tanto de se encontro, mas ganhou Pra que a gente tem que se abraçar? Então volta pra mim, deixa o seu amor morar É assim que sai hoje, deixa o seu amor Falsas, falsas, nervos tão batalhas Mas ninguém cede, pensa em voltar atrás Não tem que ser assim, tanto de se encontro, mas ganhou Pra que a gente tem que se abraçar? Então volta pra mim, deixa o seu amor morar Esse estranho de julgar-lhe Esse estranho de julgar-lhe Esse estranho de julgar-lhe Não tem que ser, não tem que ser É como eu tenho, que sempre não sou Tô te amando e me passando Sobrevendo o meu rio Esse estranho de julgar-lhe Esse estranho de julgar-lhe Esse estranho de julgar-lhe Não tem que ser, não tem que ser Mas não tem que ser, não tem que ser Música Não tem que ser assim, tanto desencontro, mago e dor Pra que a gente tem que se alistar? Então vou lá, confiei, deixo o pé, eu vou parar Esse estranho jeito de amar Não tem que ser assim Pra bem melhor a gente se treinar Vem levar pra mim Perforar esse estranho jeito de amar Não tem que ser assim, tanto desencontro 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 O que é isso? E aí O que é isso? E aí O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aplausos 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 Vem até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho, percebi Hoje estou aqui Não porque eu errei Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo o que tenho Recebe o meu nada E faz amor, a vida em mim Vim banhar os pés que andaram por aí Vim banhar os pés que andaram por aí Nem um fato, nem um segredo Nem um fato, nem um segredo Minha bala, minha bala, ser eternidade É o possível fim, só o amor Tudo ensina, tudo vem, tudo restaura E faz amor, não tem um fim, só o amor Não tem nada a oferecer, meu Senhor Não tem nada a oferecer, meu Senhor Tanto sorriso Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Yeah, I do, I believe Eu não duvido, eu não duvido Eu não duvido, eu não duvido Eu não duvido, eu não duvido Eu não duvido, eu não duvido, eu não duvido Eu não duvido, eu não duvido, eu não duvido 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto